O baile lá na roca foi até o sol raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso, aquele reburiço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ria querendo agradar Tinha ver que a sanfona tinha qualquer inguiço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso O baile lá na roca foi até o sol raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso, aquele reburiço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Tinha ver que a sanfona tinha qualquer inguiço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso O baile lá na roca foi até o sol raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso, aquele reburiço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso O baile lá na roca foi até o sol raiar O baile lá na roca foi até o sol raiar O Bola lá na roca foi até o sol raiar O baile lá na roca foi até o sol raio